E aí, pessoal. Beleza? Estamos de volta com o Willz no quinto episódio. Dessa vez eu não perdi a conta. E vamos ver como é que é. Olha só. Estou numa perspectiva um pouco diferente. Olha que interessante. Nova arma! Nova arma! O que que nova arma faz, Jesus? Ah, pô. Eu não, velho. Que arma paia. Bruxante. O que você fizer isso numa pessoa? Bora, congela os bichos. Olha, ela congela o que está na área. É, então gostei da arma. Já não gostei. Já não congela os caras. Uh! Uh! Ya, ya, ya! Uh! Você viu o efeito da câmera? Que isso, hein? Só por Deus, irmão. Uou! Caraca! Vai fora, Zé! O cara é imorrível, Fih! Caraca, Fih! O cara é muito mito. Ó, véi! Aquilo ali é quase um chefe, velho. Tem o tempo de tiro que eu tive que dar para o arrombado morrer. O que é isso? O que é que eu tenho que atacar em ninguém? Interessante. Será que essa aqui é a última fase, já? O que eu fiz? O que é que eu fiz? Ah, tinha um elevador aqui, né? Sobe o elevador. Vai fora, Fih! Ó, lá vem esse cara de novo. Ó, lá vem esse cara de novo. O que é que eu fiz? Uou! Pelo menos empurrei para trás, né, Fih? Fica aí, para trás, Fih. Porra de volta. 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 Tá louco? Vou tomar na sua cara. Porra de volta. 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 Caraca bicho. Porra de volta. Porra de volta. Porra de volta. Porra de volta. Com o rato. Lo que você passa. Acape cetera do chote. Usa. Na bunda de volta. Porra de volta. Frita da bunda. No minuto. Na bunda. Para fora. O que é isso? O que é isso?